E fala galera, aqui quem fala eu peço com mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar mais uma do Minecraft, que vai ser a Doom dos Avengers, ó, qualquer dia eu vou mostrar, é que isso aqui é uma mapa, é uma mapa, que hoje eu também acho que eu vou mostrar, vai, né, vou mostrar, tem vários botões aqui que eu posso mostrar pra vocês galera, é só você arrebentar o botão do gostei, nesse vídeo que bate 80 mil likes, não, vamos começar por 10 mil likes, 150 likes, eu sei que eu tô pegando pouco, vocês vão conseguir, mas vai ser a meta, galera, isso aqui muda completamente Minecraft, podem ver com seus próprios olhos, né, se filmem de vez em quando uma lagadinha, tá galera, bora lá, vamos entrar, não sei porque eu te pedi um só 50 mil likes galera, é porque tipo, eu quase, foi quase agora que eu comecei o canal, né, aí já, aí, eu vou pedir um pouco like, até vou, se você só não vai bater 150 mil likes, vai ser, vai para 250 mil likes, e assim, porque a 150 mil likes, eu vou aumentar 100, entendeu, até que vai indo pelo menos, ó, parece muito bom, agora, só vai entrar aqui, já muda, a mão do homem de, o arco, a mão do homem de pele que vira, já aparece aqui a manopla, ó, a mão do homem de pele, ó, que nem parece, Dieser pode ter feito um pouco melhor essa armadura, não, com vocês tudo bem, né mas o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não, ficou meio feio assim, véi. Fala a verdade, véi. A do Pantera Negra. A do Pantera, calma aí. Pantera usa calço, não. Pantera. Ai, pronto. O Homem-Aranha. Eu não sei porque todas as armadilhas da minha aranha, é sempre de ouro. Captain America. Captain America. Mas acho que ia ficar desse jeito, mas ficou bem meio bonito. Olha essas coisas. Agora, olha o meu rosto. Tá vendo, né? Aqui tem o negócio. Captain America. Isso aqui. Que é um negócio. Ah, sei lá. Aqui tem o metalutor. Quanto vai nada. Aqui. Por aqui. Já vai ter. Aqui, ó. Esse aqui é armadura do inimigo para derrotar o Hulk. Thanos. E esse bicho, tá. atsb sister. E esse bicho. Lua. Tchau. 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 O que é isso aqui? Agora é isso. O que é isso? O que é isso? O que é que tem poder? Os mal tem poder É louco O que é isso? Vou ver galera Olha que tem a nome Aqui galera Vamos criar os rooks E aqui estão as rooks Alma Realidade Dente Podor E E Espacio Aqui eu estou com um... Um, duas, três, quatro, uma, seis... Ah, mas não sei o que é isso, não é pra ser seco? Não, como é que é isso? Vê, ó, porque, ó, vê, ó, você tem cinco dedos e vem só uma aqui em cima da mão. Ah, são seis, ué, mas tem gente que fala que são sete, bem estranho. Mas tá, galera, é isso que eu vou mostrar pra vocês, é, ué, não fazem nada. Não muda nada, é que eu, dessa vez, eu me preferi. Ah, que... A mão do meu neném. A mão do meu neném. A mão do meu neném. Ah, que tristeza. Não dá nada. Galera, eu vou postar esse vídeo, eu vou postar o da Manopla inteiro, entendeu? Eu vou fazer o Martini, o Manoplo Não, eu vou começar a fazer o Martini Não Será que é uma série que eu vou estar assim? Eu vou ver se eu consigo passar no mapa das quadras Tá? Eu não sei se falta o mundo aqui Não, eu vou ver Não, eu vou ver Não, eu vou ver Não 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 Estou a cagar Dá o tempo de mostrar o Manoplo O negócio do Manoplo Eu acho que dá É muito mais legal do que com essa, entendeu? Por que que o Manoplo só dá Só dá A minha versão, entendeu? Que eu tô Porque tem que ter o tridente Se eu não tiver o tridente não funciona É Eu só vim aqui mesmo Não 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 vai dar não Não Mas galera Desculpa Desculpa eu vou mostrar Mas não tipo Não vai dar não 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 vai dar tempo galera Tem que correr esse jogo Ó, cê sabe, cê sabe que, quem assiste meus vídeos já sabe, quando chegar a 1 milhão de inscritos, eu vou criar uma série, só que depois não vai dar pra mim por morte. Só vai, aí eu já ponho, só, eu vou por uma arma, pra mim vai ficar melhor que nada, não vou por um átomo, só tá, e galera, eu vou ficar por aqui, se você gostou de vídeo, se você gostou de vídeo, arrependa o like, se inscreva no canal, e ative o sininho, e falo, e falo, e falo.